Existe um tipo de fratura que dá poucos sintomas quando acontece e que pode não ser identificada no atendimento ortopédico de urgência, que é a fratura do escafoide. Meu nome é Renan Liute Takemura, sou ortopedista, especialista de mão, e nesse vídeo nós vamos falar as informações mais importantes sobre a fratura do escafoide. E se você ainda não está inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para você não ficar de fora de nenhuma novidade, tá ok? Porque o osso escafoide é um osso pequeno dentro do nosso punho, mas que é uma peça fundamental para a movimentação correta do nosso punho. E como que acontece a fratura do escafoide? A causa mais comum é a queda sobre a mão espalmada, em que se aplica uma pressão no punho, particularmente próximo do lado do polegar. Ela é comum em quedas de moto ou atividades esportivas de alto risco, como snowboard ou skate. E quais são os sintomas dessa fratura? Os sintomas típicos incluem dor e inchaço no pulso, mas isso não é regra, já que eu operei pacientes com fratura do escafoide que tinham uma dor leve, mas que não incharam nada o pulso. Estavam usando a mão para quase tudo no cotidiano. E há três testes do exame físico que os ortopedistas fazem para checar uma possível fratura do escafoide. Primeiro, dor no escafoide com movimentos de pistonagem, que é esse movimento em que seguramos o polegar e empurramos ele para frente e para trás. Dor à palpação na tuberosidade do escafoide, que é essa área que conseguimos palpar nesse ponto. E dor à palpação da tabaqueira anatômica, que é essa área aqui. Se você tiver dor em pelo menos dois desses testes, você tem uma alta chance de uma fratura do escafoide. E como é feito o diagnóstico de uma fratura do escafoide, existem posições de radiografia específicas que nós pedimos, quando estamos suspeitando de uma fratura dessas. E em caso de um exame físico muito sugestivo da fratura, mas com uma radiografia que não demonstra a fratura, nós podemos repetir a radiografia em uma semana, ou fazer uma ressonância ou tomografia computadorizada, que são exames mais avançados e que podem identificar mais facilmente uma fratura do escafoide. E agora você descobriu que tem uma fratura do escafoide, tem que operar? Essa parte é mais complicada de explicar, porque depende do tipo de fratura e condições do paciente. Fraturas não deslocadas podem ser tratadas com imobilização, sem cirurgia, enquanto fraturas deslocadas podem necessitar de cirurgia. E mesmo que não faça cirurgia, nós precisamos acompanhar a evolução da sua fratura. Há casos em que o osso, ao invés de caminhar para a união dos fragmentos, pode aumentar o espaço entre os fragmentos. Forma-se um buraco, que é o que chamamos de pseudoartrose. E é uma das maiores complicações que pode acontecer em uma fratura do escafoide. O escafoide possui uma capacidade reduzida de cicatrização. Nossos ossos longos, como os ossos do antebraço, demoram, na média, um mês e meio para cicatrizar. Enquanto o escafoide pode demorar de seis semanas até seis meses para cicatrizar. Isso acontece devido à sua circulação sanguínea específica. E quanto mais próximo do antebraço a fratura acontece, menor a sua capacidade de cicatrizar corretamente a fratura. E se você é fumante ou tem mais que 45 anos, suas chances do escafoide cicatrizar ficam mais reduzidas. Mais um motivo para você parar de fumar. O tratamento sem cirurgia envolve o uso de uma imobilização no punho, de uso contínuo até o escafoide cicatrizar. Lembrando que pode ser que você fique imobilizado por meses. E é para não esperar tanto tempo com o punho imobilizado que muitas pessoas optam por operar o escafoide. E como que é a cirurgia para o tratamento da fratura do escafoide? Eu vou falar aqui sobre o tratamento das fraturas do colo do escafoide. Que é a fratura que acontece exatamente no meio dele e é a fratura mais comum que nós temos. Essa cirurgia é feita dentro do centro cirúrgico. Nós fazemos um corte por trás do pulso ou na palma na base do polegar. E colocamos um parafuso que fica exatamente no centro do escafoide unindo esses dois fragmentos. É uma cirurgia de mais ou menos uma hora e você pode ter alta no mesmo dia. E a grande vantagem de uma cirurgia dessas é não esperar tanto tempo com o punho imobilizado. Nas cirurgias em que eu percebo que o escafoide ficou bem firme depois da colocação no parafuso, eu deixo imobilização somente na primeira semana depois da cirurgia e depois libero para que o paciente movimente o punho e faça o uso leve da mão, pegando peso de até 1 kg. Nos casos de cirurgia, a reabilitação já pode ser iniciada na primeira semana depois da cirurgia e sem dúvida a recuperação fica muito mais rápida. Nos casos tratados sem cirurgia, a reabilitação com movimentação do punho só pode ser iniciada depois de retirada a imobilização. São casos em que o paciente pode ficar com o punho endurecido e enfraquecido pelo tempo prolongado de imobilização e que demoram mais tempo de reabilitação. Uma das grandes preocupações da fratura do escafoide é que se não for tratada corretamente, pode não cicatrizar. Lembra que no início do vídeo eu falei que o escafoide é um dos ossos fundamentais na movimentação do punho? Quando os fragmentos do escafoide não se unem, a movimentação dos ossos dentro do seu punho fica diferente, provocando um desarranjo da articulação. Você pode não ter os sintomas inicialmente, mas com o passar dos anos você pode desenvolver dor crônica, limitação de movimento e um desgaste generalizado dos ossos do punho, consequências irreversíveis. Então, pessoal, se você tem uma fratura de escafoide ou suspeita de uma fratura de escafoide, procure um especialista de mão, porque a hora de tratar é agora. Essa fratura não é brincadeira e pode causar uma sequela para o resto da sua vida se não for tratada corretamente. Galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e peço que deixe seu like para ajudar o canal a crescer e ajudar mais pessoas. Um forte abraço!